Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, do canal Santo Trader, e seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso de Forex. Você está gostando? Eu espero que você esteja gostando. Na aula passada falamos sobre as sessões de mercado, espero que você tenha feito o estudo que eu coloquei para você. Você abriu o seu gráfico, sua plataforma, você viu as sessões, o início, o final. Se eu perguntar para você onde começa e termina determinada sessão, você sabe? Você já sabe quais são as moedas principais, quais são as características de cada moeda, aonde que ela tem maior volatilidade ou não. Você sabe, dentro de cada sessão, qual que é a melhor janela operacional. Você sabe, dentro de cada sessão, qual que é a melhor moeda com base na volatilidade. Você já tem noção disso tudo? Eu espero que sim. O meu objetivo aqui é trazer o conteúdo para você, dando subsídios para você poder estudar. Se você está seguindo as nossas orientações, se você já chegou aqui sabendo tudo isso, já sabe as características da sessão, já conseguiu fazer um estudo pré-mercado, né, das sessões anteriores, fazendo uma projeção atual para a sessão atual que você vai tradar, tudo bem? Isso é importante. Então, lembrando que este curso era subsidiado pela Axi Corretora, uma corretora de Forex, né, que ela patrocina o nosso canal e dá todo o conteúdo educacional de graça para você. Se você quiser ter acesso à continuidade deste curso gratuito, porque por enquanto você está vendo no YouTube, logo, logo o ano vai estar mais aparecendo para você, se filia ao Santo Clube, o Santo Clube é o clube de benefícios, onde a Axi Corretora fornece todo o educacional para você. Não é só este curso de Forex, você vai ter acesso a todos os cursos do Santo Trader na nossa homepage, no santotrader.com, a nossa homepage, temos alguns cursos publicados, você vai ter acesso a todos os cursos de graça, você vai ter acesso a salas de trade ao vivo, enfim, tudo o que você precisa saber. Clique aqui, está vendo esse QR Code que está aparecendo na sua tela? Aponta o seu celular para o QR Code, você vai cair nesta página, ou vá na descrição deste vídeo, tem um link para você cair nesta página, veja este vídeo, clique aí agora, começar agora e abrir a minha conta na corretora Axi, caso você tenha interesse de ter todo este conteúdo, inclusive a continuação deste curso de graça. Ou você pode ser membro patrocinador do canal do YouTube, também, para poder ter acesso a continuidade deste curso. Tudo bem? Bacana. Bom, vamos lá, então, dando continuidade, eu vou falar agora sobre, vou falar agora com vocês sobre aqui como ganhar dinheiro com o Forex. Bom, nós ganhamos dinheiro com a especulação financeira, a gente aposta numa moeda contra outra, a gente aposta que uma moeda vai ganhar ou perder contra outra, isso já ficou bem claro para você. Então, basicamente, é sempre a cotação entre duas moedas, isso que você tem que entender. Quando a gente faz um estudo de uma paridade entre duas moedas, por exemplo, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, né, que ela sumiu aqui da tela, cadê ela aqui, ó, né, é sempre a paridade de duas moedas, nós temos uma moeda, uma moeda base e uma moeda cotação, uma moeda base e uma moeda cotação, tudo bem? Então, na verdade, quando eu pego e faço a divisão de uma moeda pela outra, eu chego no número, esse número é a projeção, né, de quanto vale uma moeda perante a outra, uma moeda base e uma moeda cotação, ok? Então, a moeda base, né, a primeira moeda listada à esquerda é conhecida como moeda base, nesse exemplo, é a libra britânica, o GBP, você já sabe disso, enquanto a segunda direita é a cotação do dólar. Ao comprar uma taxa de câmbio, porque cotação de paridade entre moedas, você está comprando taxa de câmbio, indica o quanto você tem de pagar em unidades da moeda de cotação para comprar uma mesma moeda, ou seja, para comprar, para comprar um GBP, para comprar essa paridade, eu teria que comprar aqui, pagar 1.51, é isso que vale o GBP perante o dólar, ok? Um dólar vale 1.51 libras, né, nesse sentido aqui, tá bom? Bom, beleza, tranquilo, bacana, você já entendeu isso, lembrando que esse detalhe aqui, você vai ler na pochila, lembrando lá no site da Baby Pips, tem todo esse detalhe aqui, eu não vou ficar lendo isso aqui para você, essa leitura você tem lá na pochila, é muito simples, é só você ler, tá ok? Aí tem alguns termos, né, curto e longo, longo que são operações compradas, curto são operações vendidas, você vai achar isso na nomenclatura curto e longo, né, long, operações long, são operações de compra, short, são operações de venda, tá ok? Geralmente, para você boletar nas plataformas de Forex, MetaTrader 5, MetaTrader 4, entre outras, vai aparecer sempre BDS, que compra e venda, compra e venda é o padrão das boletas, você pode comprar e vender, a gente vai falar um pouco mais disso quando apresentar as plataformas para vocês, mas aqui a gente tem a comparação da taxa de câmbio, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma boleta da Axie, inclusive, na Axie, olha aqui, eu estou logado na minha conta da Axie, que é a corretora que nós boletamos e nós sugerimos dentro do Santo Clube, e nós temos aqui a possibilidade de comprar e vender, ó, comprar e vender, nós temos o grau de alavancagem aqui também, que eu vou comentar com vocês, lembrando que o mínimo do mínimo da maior parte das corretoras de Forex que você pode boletar é 0,01 micro lote, um lote cheio, um lote padrão, um lote padrão são 100 micro lotes, 100 micro lotes é um lote cheio, um lote padrão, isso quer dizer, chama-se alavancagem, é a quantidade de contratos que você vai trabalhar, só que um lote cheio fica muito caro, imagina que a gente fosse entrar com um lote cheio, cheio, imagina você um lote cheio, que são 100 micro lotes, né, tem mini lotes e tem micro lotes, né, se eu entrar com um lote cheio, por exemplo, aqui, digamos que eu queira comprar essa paridade, essa paridade aqui é USDJPY, né, USDJPY, se eu quiser comprar isso aqui, por exemplo, vamos botar uma compra aqui em cima, né, olha só, e vou botar aqui, por exemplo, uma venda aqui embaixo, e uma compra, para ganhar aqui poucos pontos, né, aqui em cima, mas que ele não pegou, né, ele não pegou aqui, tem que ser 100 micro lotes, isso, agora vai, olha lá, fica muito caro, olha quanto que sai aqui, se for comprar aqui, para tentar ganhar aqui, vai dar 3 mil dólares, ó, 3 mil dólares de lucro e um prejuízo aqui de também, 6 mil dólares, meu amigo, minha amiga trader, então 100 micro lotes, que é o lote cheio, o lote cheio é muito, a maior parte das pessoas não consegue pegar isso, tá, então, o que que a galera faz, o que que a galera de forex criou, a galera de forex criou, as corretoras criaram os micro lotes, né, que é o mínimo do mínimo do mínimo que você pode entrar em qualquer ativo, 0,01, 0,01 é o mínimo do mínimo, tá, meu amigo, minha amiga trader, 0,01 é o mínimo do mínimo que você consegue trabalhar aqui, ó, 80, 90, então, aqui, ó, só para você entender, tá, quando ele trabalha 1, aqui é o lote cheio, 1 é o lote cheio, tá, aqui, nós temos os mini lotes, mini lotes que são 10 em 10, 10 em 10, você está vendo aqui a minha tela, olha aqui meu mouse, e aí nós temos os micro lotes, né, e o mínimo do mínimo é 0,01, tá, ok, tem corretoras que vai ter um zero a mais aqui, mas para você saber quanto você vai ganhar e perder na operação é muito simples, é só você clicar aqui numa projeção, né, tem indicadores, a gente vai explicar mais isso na parte operacional, quando a gente for operacionalizar uma plataforma, mas digamos aqui, você está vendo que o preço está subindo, né, você fez uma avaliação rápida, ó, o preço está subindo, você acredita que ele vai subir mais, você quer comprar, quanto que eu vou ganhar e quanto eu vou perder se eu entrar com o mínimo do mínimo que é um micro lote, você tem noção disso, né, é muito simples, pessoal, basta você pegar aqui e botar uma ordem de compra, eu vou comprar, por exemplo, ó, vou comprar nesse nível de preço, tá, e aí eu quero ganhar tanto, olha aqui, ó, quanto eu vou ganhar, centavos de dólar, olha aqui, ó, USD 0,60 e poucos centavos, você está vendo, ó, centavos de dólar, né, digamos que eu vou comprar ali para executar minha ordem aqui, eu vou ganhar 0,68 centavos de dólar, e digamos que eu vou perder no máximo aqui 1 dólar, olha aqui a operação montada, ó, a ordem está apregoada, ela não foi executada, o preço está nesse nível de preço, se o preço chegar aqui, ele vai pegar a minha ordem, a estar dando uma operação compradora, isso que eu quero que você entenda, mas olha como é que é barato você tradar Forex, se você for fazer isso na Bolsa Brasileira, é muito mais caro, e eu vou cancelar essa ordem aqui, vou cancelar essa ordem aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, tá, futuramente, mas isso tem a ver com o grau de alavancagem, e também agora vamos falar de PIPs, né, é um termo muito conhecido que você vai encontrar no mundo do Forex, você vai lendo a pochila aqui, ele vai falando, o que é PIP, pessoal? PIP é o tique mínimo, PIP é o tique mínimo de cada, entre as duas paridades, né, o SDJPY não vai ter um tamanho de PIP, o GBP, o SD vai ter um outro tipo de PIP, PIP é o tique mínimo entre duas paridades, existem cálculos de PIPs para você fazer, mas não precisa, pessoal, a plataforma geralmente faz tudo isso para você, e o melhor jeito de você entender, né, essa questão de lote, de alavancagem, é testar na plataforma, então, essa parte da pochila da BabyPips, ele vai explicar para você justamente isso, né, o que é, né, a paridade entre duas moedas, qual que é o custo de uma moeda para você comprar a outra, ok, ele vai te dar algumas designações, ele vai te falar o que é o BID, o ESC, que é compra e venda, tudo isso é muito básico, basta você dar uma lidinha aqui, ok, ele vai te explicar o que é a moeda base, a cotação, né, e quando você, como uma se desvaloriza, a outra desvaloriza, está tudo explicadinho aqui, ok, e ele vai te explicar a questão da alavancagem, né, o que é o lote cheio, lote padrão, o que é o mini lote, o que é o micro lote, ele chama aqui na pocheira de nano lote, tá, ele vai te dar essas explicações, ele vai explicar também para você o rollover, o que é o rollover, no mundo do fórex, algumas corretoras, nem todas, algumas corretoras, assim como, por exemplo, na bolsa brasileira, você paga uma taxa para ficar posicionado de um dia para o outro, essa taxa que cada corretora muda, tem corretoras que cobram, outras que não, né, chama-se rollover, é uma taxa que você paga para dormir posicionado de um dia para o outro, tudo bem, ele vai te explicar o que é baseado em cima da taxa de juros diária dos ativos que você está tradando, dá uma olhidinha aqui que ele vai te explicar, tá, e ele vai te falar o que é pips e pipets, pip é o tique mínimo e varia esse valor dentro de cada paridade, e pipets é o percentual do tique mínimo, são detalhes que é importante você ler, eu não vou ficar explicando isso durante o curso, porque boa parte disso você vai aprender na prática, na plataforma, você vai ler aqui para poder entender melhor, né, o que é um pip, o que é um pipets, mas basicamente um pip é o tique mínimo, por exemplo, a unidade, a unidade de medida para expressar a variação de valor entre duas moedas é chamado de pip, por exemplo, se o par euro sd está trabalhando na casa do 1.22,50 e move para 1.22,50 e 1, ele se moveu 1 pip, 1 pip é a última casa decimal da cotação, é o tique mínimo dessa paridade, e isso tem um custo, cada moeda vai ter um custo, mas as plataformas calculam basicamente isso para você, por que é importante você entender esses detalhezinhos técnicos, por exemplo, 1 pip, 1 pip no usdj, você não precisa decorar isso aqui, você não precisa decorar isso aqui, as plataformas vão te dar isso, 1 pip, o tique mínimo do usdchf, nessa época custava isso, aqui depois no usdcard custa isso, a postilha vai especificando para você aqui, e ela fala também a questão da alavancagem, o lote padrão, o mini, o micro e o nano, o nano, tá, o nano é, poucas corretoras trabalham o nano, a maior parte das corretoras trabalham o micro, que é aquele que eu te mostrei, que é 0,01, que é centavos de dólar, tá, e daí o lote padrão cheio, ok, então aí ele vai te explicando o que é isso, ele te dá tudo isso de maneira técnica, ele explica o que seria a alavancagem, pessoal, a alavancagem nada mais é do que o potencial que você tem, de ter um pequeno financeiro na corretora, de ter um pequeno financeiro, por exemplo, mil dólares, e conseguir, tradear montante de 10, 15, 20 mil dólares, é possível fazer isso? É, é o grau de alavancagem, é o grau de margem, você põe um pequeno capital na corretora, e mesmo assim, com esse pequeno capital, você tem chance de abrir grandes posições, através da exposição de vários micro lotes, ou de lotes cheios, para tentar, ganhar de bastante dinheiro, isso é o grau de alavancagem, você tem a possibilidade de fazer muito mais dinheiro, do que você tem depositado na corretora, a corretora abre essa margem, ela dá essa brecha para você, só que também, isso é a causa, da maior, da maior falência dos traders de varejo, porque o grau de alavancagem, ele expõe você, a sua conta, a um risco muito grande, porque assim como você pode ganhar muito, perante aquela quantidade que você tem, você também pode perder muito, perante aquela quantidade que você tem, se você entrar em uma operação, com pouco dinheiro na corretora, e com um grau de alavancagem muito grande, se a operação for contra você, rapidamente, rapidamente, esse teu dinheiro, ele vai vaporizar, ele vai sumir, você vai quebrar a sua banca, então o grau de alavancagem, ele é bom por um lado, que dá a probabilidade, de você ter um pequeno capital na corretora, e alavancar esse capital, de 1 para 100, tem 1 para 500, tem corretora que alavanca de 1 para 500, você consegue com o pequeno financeiro, trabalhar valores financeiros, até 500 vezes maior do que você tem, impressionante isso, só que se der errado, é questão de minutos, para vaporizar a sua conta, então, qual que é o meu conselho, nunca, nunca, nunca alavanque demais, as suas operações, você vai aprender comigo, no decorrer desse curso, que nós vamos expor, no máximo, 2% da nossa banca, por trade, ou seja, 2%, se você tem lá, 100 dólares na corretora, você vai abrir uma operação, você não pode perder, mais que 2 dólares, numa operação, ai Oliver, mas é pouco, cara, mas é 2%, você acha pouco 2%, se você tem 100 dólares, e você ganhou só 2 dólares, em aquele dia, você ganhou 2% em um dia, 2% em um dia, não pense em valores reais, pense em porcentagem, que você vai ver, que você vai ser muito mais feliz, isso tem a ver com gerenciamento de risco, repito, o problema do trader, não é geralmente saber fazer operações, o problema é o grau de alavancagem, é o quanto ele entra apostando, perante aquilo que ele tem dentro da conta, porque a corretora permite, isso é uma armadilha, perceba que no final das contas, isso é uma armadilha, a corretora permite, ela te dá corda, já viu aquele ditado, eu vou dando corda, até a pessoa se enforcar, é isso que a corretora faz, ela te dá corda, te dá liberdade, de você alavancar, mesmo não tendo um grande patrimônio, dentro da corretora, e se você errar a sua operação, e a maioria das pessoas erram, pelo menos o mercado balança um pouco, o mercado trabalha em zigue-zague, você vai ver comigo, o mercado ele é errático, ele sobe e desce o tempo todo, nessa brincadeira de subir e descer, se você pegar a alavancagem errada, ele te arrebenta a conta, então por isso, que é sempre bom, a gente ter um gerenciamento de risco, e entender, essas questões do PIPs, entender essas questões, principalmente, do grau de alavancagem, para você trabalhar o número certo de lotes, o número certo de alavancagem, e controlar as suas perdas e lucros, isso aqui que é importante, isso que é o mais importante dessa aula, ok? A apostila continua, explicando para você, essa possibilidade da alavancagem, aí você tem como, você pode calcular ganhos e perdas, pessoal, tudo isso aqui, é teórico, e daí, mas no modo geral, no modo geral, você vai colocar, é aqui no gráfico, é aqui na corretora, é aqui, lembrando que isso aqui, é o MetaTrader 4, é a plataforma, pela qual você vai boletar, na Axie, lembrando que a Axie, é a nossa parceira, então nós vamos boletar por aqui, é aqui que você vai entender, você vai ter que saber, qual que é o seu objetivo, se você quer comprar aqui agora, qual que é o seu objetivo, Oliver? Meu objetivo aqui em cima, e quanto você aceita, perder, Oliver, eu quero botar o meu stop aqui, quanto que vai dar, se eu perder essa operação aqui, Oliver? E quanto vai dar, se eu ganhar essa operação aqui, é muito simples, é só você fazer aqui, compra aqui, veja, bom, se eu for ganhar aqui, com um micro lote, eu vou ganhar um dólar, se eu for perder aqui, eu vou perder, vou perder aqui, um dólar, então um para um, eu vou arriscar, entendeu? Agora não, um dólar é muito pouco, olha, eu vou aumentar a minha alavancagem, vamos aumentar aqui para 10, 10 micro lotes, e vou entrar comprando, vou entrar comprando aqui, vamos ver se ele vai pegar aqui agora, olha lá, vamos entrar comprando aqui, se eu ganhar agora, eu vou ganhar 10 dólares, se eu perder agora, digamos que o meu stop seja aqui, eu vou perder 10, 12 dólares, pô, não vale a pena, a relação, risco, retorno é um para um, nós queremos operações, em que nós vamos arriscar perder, arriscar ganhar mais do que perder, nós queremos operações, que nós vamos arriscar ganhar mais do que perder, 1,5 para um, 2 para um, 3 para um, e isso é uma probabilidade matemática, que a longo prazo, ela é vencedora, porque se você faz 2 para 1, toda vez que você, você pode levar 2 stops, para compensar um gain, então a probabilidade matemática, começa a ficar ao seu favor, então isso, para você saber quanto você vai ganhar ou perder, você não precisa decorar tudo isso, que a apostila está te mostrando, basta você vir aqui, fazer o seu estudo, que você vai aprender comigo, e você já tem uma noção, de quanto você ganha, quanto você perde, do grau de alavancagem, quanto você vai pagar, para entrar em uma operação, e sem falar que tem a questão de spread, que a gente vai comentar com você futuramente, ok, então nós temos aqui, impressionante seu amor para o Forex, as principais moedas, um resumo, das principais moedas, a apostila passa para você agora, o linguajar do Forex, que você aprendeu até agora, quais são as principais moedas, o que é moeda base, o que é moeda cotação, o que é um pip, o que é um pipit, o que é o preço de compra e de venda, BDS, ok, o que é o rollover, e nós temos também o spread, isso e os custos de transação, e eu gostaria de comentar isso com você agora, rapidamente a gente terminar, Oliver, o Forex não tem taxa, eu não pago para entrar, qual que é o custo, o que a corretora ganha, perceba que aqui não está aparecendo o spread, vou aproximar aqui a imagem para você, deixar bem próximos aqui, gráfico de 5 minutos, vou colocar o gráfico de 1 minuto, vai ficar melhor que o gráfico de 1 minuto, perceba que aqui, deixa ele carregar, não está aparecendo o spread, está aparecendo o último nível de preço, só que se você apertar o botão comprando e vendendo, a sua ordem não vai ser executada aqui, ela vai ser executada um pouco acima, você vai pagar uma taxa, que nós chamamos de spread para entrar, digamos o preço está aqui agora, o preço está aqui agora, se você comprar agora, a sua ordem vai ser executada aqui em cima, essa taxazinha aqui, do atual nível de preço, para o nível da execução da sua ordem, chama-se spread, esse é o custo da operação, que a corretora vai falar, vai passar para você, você vai comprar aqui, mas a sua ordem vai ser executada aqui, esse é o custo do spread, o spread varia de corretora para corretora, e varia de ativo para ativo, e dependendo do horário do dia, dependendo da sua conta, porque tem contas que você vai ter um spread sempre fixo, independe da volatilidade, você já sabe quanto você vai pagar, por exemplo, esta conta que eu tenho aqui, ela é um spread fixo, é o estilo de conta de fora, que eu tenho um spread fixo, eu sei sempre quanto eu vou pagar, mas tem contas, em que dependendo da volatilidade do ativo, esse spread aumenta ou diminui durante o dia, você tem que ficar ligado nisso, esse custo aumenta e diminui, e lembra que eu falei, que se você entrar em ativos, que tem um spread, ativos exóticos, como por exemplo, USD, BRL, no mercado de forex, tem pouca gente tradando, o custo operacional, que é esse spread, ele vai ser maior, no USD, BRL, por exemplo, do que no USD, USD, Euro, por exemplo, Euro USD, por quê? Porque o USD é um major, é uma moeda mais líquida, tem mais gente tradando, o custo é menor, então, a questão do spread muda, como é que você faz, para ver o spread aqui na Axie? Como é que você faz, para ver o spread aqui na Axie? Então, aqui na Axie, no MetaTrader 4, eu estou usando um robô, que eu vou explicar na próxima aula, que é uma boleta automática aqui, que eu baixei, após instalar o MetaTrader 4, tem vídeos explicando isso, no canal do YouTube, mas eu vou explicar de volta, neste robô, perceba que o preço está aqui, se eu entrar comprando agora, digamos que eu quero comprar, a minha ordem não vai ser executada, aqui em cima, a minha ordem não vai ser executada, eu vou fazer em conta real, isso agora, se eu entrar comprando, nesse nível de preço agora, a minha ordem não, eu não vou conseguir comprar aqui, eu vou comprar um pouco acima, eu vou pagar uma taxa, que chama-se de spread, que é a taxa, que é a axe, qualquer corretora te cobra, essa taxa pode ser, variar a volatilidade, dependendo do mercado, ou pode ser fixa, no meu caso, nesse estilo de conta, que eu estou usando, ela é fixa, quanto que eu quero saber, quanto eu vou pagar, qual que é o spread da corretora, qual que é o custo operacional, para eu entrar nessa operação, eu vou colocar aqui, chart controls, chart controls, lembrando que essa é uma boleta, que você vai ensinar, você baixar depois, chart controls, e daí aqui, eu vou colocar ask, e está aqui, se eu entrar comprando aqui, na linha cinza, que você está vendo, a minha ordem vai ser executada, lá em cima, você está vendo, esse aqui, é o spread, que eu estou pagando, o preço está, no 137,523, e eu vou pagar, um spread de 10 pips, lá na casa, do 127, praticamente, 533, olha só, esse é o spread, que eu pago, você quer ver, olha só, vou entrar comprando, um contratinho, um contratinho, apesar de ver aqui, o mercado já está bem alto, um contratinho, aqui ele já está chegando, uma resistência, vou comprar, provavelmente ele vai fazer, um pullback, provavelmente ele vai fazer, um pullback aqui, eu vou entrar comprando, ou vendendo um contratinho, eu vou comprar em conta real, para você ver, porque é muito baratinho, está em 001 a alavancagem, buy, comprei, vou lá, vai executar a ordem, vamos ver se ele vai executar a ordem, não comprou, vai, comprei, olha lá, ele executou, olha aqui a minha ordem de compra, lá em cima, olha a minha ordem de compra, lá em cima, qual que é o custo, que eu paguei, operacional, para poder entrar nessa operação, qual que foi o spread, que eu paguei, o spread, que eu paguei, para entrar nessa operação, perceba que eu estou perdendo dinheiro, olha aqui o valor, 0,11 centavos de dólar, esse é o custo, então toda vez que você comprar ou vender uma operação, a sua ordem na compra vai ser executada um pouco acima do nível de preço, e essa ordem da venda vai ser executada um pouco abaixo do nível de preço, esse é o custo operacional, perceba que aqui, eu estou, para igualar esse custo, eu preciso que o preço suba e toque aqui, mas olha, você executou a sua ordem aqui embaixo, o preço estava aqui, esse é o custo da operação, esse é o custo, existe outra maneira de você saber o custo, clica com o botão direito, e você vai conseguir, depois eu vou te mostrar, como você consegue ver o custo da operação, quanto que custa operar esta moeda, ok? Então é muito simples isso, isso é o spread, é isso que a corretora ganha, você vai pagar essa taxa para entrar na operação, e você vai pegar essa taxa para sair, eu estou perdendo 20 centavos de dólar, você está vendo? Conta real, vou terminar a operação close, fechei, pronto, perdi 20 centavos nessa operação, isso é o spread, isso é variável de corretora para corretora, isso é variável de ativo para ativo, mas as plataformas aqui vão, é muito simples, você vai ver quanto você já sabe, quanto você vai pagar, você já sabe o custo operacional, para entrar com um lote comprado, um lote vendido na plataforma, é muito simples, tá bom? É tranquilo, então grave essa informação, isso é importante, porque você sabe os custos envolvidos na operação, e veja que eu perdi 20 centavos de dólar, um real, um real aqui, explicando para vocês ao vivo isso aqui, tá ok? Deixa o like se você gostou do conteúdo, vamos então avançando o nosso conteúdo, na próxima aula, na próxima aula, a gente vai falar aqui, então, sobre algumas margens, sobre alavancagem, tipos de ordens, e vamos continuar, essa parte técnica, de trem stop, bid, ESC, enfim, tudo o que você precisa saber, para poder ter uma boa demonstração, eu vou mostrar, eu vou mostrar, aonde, como é que você faz, para baixar o MetaTrader, dentro da Axie Corretora, é claro, tá, lá no Santo Clube, e como você faz, para baixar este robô, para ter esta mesma boleta, porque esta boleta, ela não é nativa, do MetaTrader 4, é aqui que você pode, é aqui que você pode, tá, baixando a boleta, vou explicar para você, e tendo essa percepção, eu vou explicar os detalhes, da boleta para você, antes de a gente, continuar este curso, é importante, porque daí, você já vai ter a plataforma, você já vai, vai abrir a sua conta, vai ter a plataforma, vai saber dos custos operacionais, vai saber quanto custa, operar cada ativo, você já vai ter uma noção, de tudo isso, que a gente está falando, vamos começar agora, gradativamente, botando a mão na massa, operacionalizando, vendo as plataformas, entendendo, como é que funciona, esse mercado de compra e venda, antes de tudo, né, essa parte inicial, introdutória, para você ver, se você gosta, desse tipo de investimento, ou não, tá ok, grande abraço, sucesso, deixa o like, e até a próxima aula, fui. Tchau.